E aí minha galera do YouTube, boa tarde galera, como é que cês tão, todo mundo bom? Galera, hoje é quinta-feira, hoje são 16 de novembro de 2023 Tá afindando, tá afindando o ano, o ano de 2023 galera, tá, tá se indo, falta poucos dias viu? Pouco mais de um mês pra finalizar o ano de 2023 E nós vamos aqui na final, na vicinalzinha Que liga ali o centro do açude ao São Roberto, passando pelo centro do Machado Aqui nós estamos na região aqui do centro do Machado A estradazinha tá bem cascalhadazinha, tá boa demais Tem muita água aqui no baixão, ó Olha só como é que tá aqui Muita água mesmo E aí nós vamos Vamos já chegar ali no No centro dos Alfileno Alfileno, é uma coisa assim o nome Mas chega já lá Pertinho por aqui Pertinho mesmo Fazia muito tempo que eu tinha passado aqui O tamanho das abóboras ali Ali do outro lado, ali naquela vazantezinha ali E a manga de fiapo Pois é, e aí nós Tava em casa Sem fazer nada lá E aí lembrei desse trecho aqui que eu nunca tinha mostrado esse trecho aqui pro pessoal Diga pra hoje, já pegar a jurema pertinho aqui e fazer essa rotazinha aqui, esse balãozinho aqui pra me mostrar Mostrar ali Mostrar ali Essa vicinalzinha ali que liga o centro do açude ao São Roberto passando pelo centro do Machado E pelo Zafileno ali Bode com sede Aí peguei a jurema e vou indo aqui Já já nós estamos As casas aqui Já já nós estamos saindo Bem ali no centro dos Alfileno Vazinho mesmo Mostrando aqui pro pessoal direitinho As casinhas Tudo bom demais O interiorzinho desse aqui é bom Pra gente morar é bom demais Bom demais pra gente morar O interiorzinho tudo tranquilo Tudo calmo É esse o dia Faz um cafezinho e tal Toma ali Vai fazer um serviço Uma coisa É, mas é bom, viu Já tem energia bifase, ó Energia aqui é bifase É melhor do que monofase Rapaz, esse burro é meio O burro aí é meio bom de cerca, viu Porque o bicho tá piado pé e mão Eita É bom de cerca de mão Pé de pitomba aí carregado aí, ó As pitombas ainda estão verdes ainda Ainda estão verdes As pitombas Quero mandar um alôzão aí pro meu amigo passarinho em Brasília E tem um rapaz aí também Pra que eu me esqueça como é o nome dele aí Lá em Brasília DF Tem outro ali em Itaguatinga Inclusive se a gente for agora em dezembro A gente vai Vai ver ele lá Lá em Itaguatinga A gente fica pertinho ali no Sobradinho Aí a gente vai Vai encontrar com ele lá Ele quer conhecer a gente Eu acho que ele mora no setor de chacras lá Lá em Plana Altina, né É, Plana Altina Plana Altina DF Que ele mora Que ele mora As mangas de fiapo ali E aí o tempo tá bom pra viajar Que o sol, o sol aparece Aí aparece uma nuvezinha Cobre o sol É bom demais Tempo frio Bom demais Olha o Tucum ali já bem maduro já Essa região aqui Tem muito Tucum Lá pra nossa região também tem Tem bastante Pé de Tucum Quando ele tá bem vermelhinho Bem vermelhinho mesmo Ele é doce pra danar Naquele néctar dele Que tem ali por cima do caroço Ali o Tucum Olha o jeito aqui Dois cachos aqui Mas é pequeno esse Tucum E o bicho é assim redondo Parece que é um Tucum diferente Olha ele tá bem vermelhinho aí E aí quando ele começar a cair aí Isso é doce, doce, doce mesmo Essa, esse Porque dentro é o caroço Com o bag né E aí essa Essa massa de cima preta E essa casca vermelha aí É docinha Tucum Quando a gente tava trabalhando na roça A gente comia demais isso aí Cumbi era muito mesmo Bonita região aqui Desses baixão aqui Viu Bonito mesmo Bonito demais Estradinha toda boa demais A estradinha Bem encascalhada Quieta bicho Quieta bicho Conseguimos passar dela É bicho ligeiro Domingado E aí esses baixão aqui Tudo é rico em água Muita água Água limpinha Esses baixão aqui Da região aqui Pois é galera Valeu aí E já já eu volto com vocês de novo Viu Valeu Tchau 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 Tchau